Estou aqui no estande da Bewell Connect e eles estão apresentando aqui a primeira estação de telemedicina. Na verdade já tem uma série de coisas aí no mercado, mas eles tentaram unir num hardware só. E eu estou aqui de frente ao equipamento e o equipamento ele vai te dar todas as medições que você tem ali na lateral. Você tem desde a medição de glicose, temperatura, oxímetro, batimento cardíaco, pressão. Além disso você tem uma câmera, esse cara tem um celular embutido aqui nele e você consegue estar mandando essas informações aí para o seu médico. Então mais uma ideia legal aí que a gente está vendo funcionando e vindo para o mercado para melhorar a vida das pessoas.